Bom dia, bom dia gente, tudo bem? Como que vocês estão? Passaram bem? Conseguiram descansar? Curtiram essa uma semaninha de folga, então estou aqui hoje desejando um bom retorno, que vocês possam aproveitar da melhor forma possível e que logo logo a gente possa estar todo mundo juntinho de novo, né? Além disso, também quero dizer para vocês que estou com muitas saudades, gosto muito de vocês e como a gente não pode estar na escola, todo mundo juntinho, vamos aproveitar nosso tempo aqui da melhor forma que a gente conseguir, certo? Bom, gente, nas últimas aulas nós estivemos falando um pouquinho sobre o Van Gogh, lembram? Vocês até fizeram aquela obra, Noite Estrelada, que é uma das obras do Van Gogh super famosas. Também quando eu falei do Van Gogh para vocês, eu contei um pouquinho sobre a história dele, falei que ele teve uma história muito forte, que no início da vida dele ele não queria, na verdade ele não queria ser artista, né? Mas ele estudava um seminário, ele estava estudando para ser pastor e aí de repente ele decidiu, né? Que na verdade a vocação dele mesmo era ser pintor, então aos 27 anos de idade ele iniciou sua carreira como pintor, mas ele só viveu 10 anos a carreira dele, né? Porque aos 37 anos ele acabou morrendo. Não há exatamente como comprovar, mas vários estudos e histórias nos trazem relatos de que ele teria tirado a sua própria vida, né? A gente já sabe também que o Van Gogh, durante a vida dele, ele teve uma vida bem conturbada, ficou algumas vezes internado em um hospital psiquiátrico, teve alguns transtornos mentais, mas o Van Gogh era uma pessoa muito inquieta, né? Era uma pessoa que produzia muita arte. Inclusive ele produziu mais de 900 quadros em 10 anos. Isso daria mais ou menos aí uns 3 quadros por dia que ele pintava, né? Então ele pintou muita obra de arte. Infelizmente ele não foi reconhecido em vida, mas hoje ele é reconhecido como um dos pintores mais influentes da história, né? É um pintor muito respeitado. Aqui nós estamos vendo a obra Giraçóis. Foi uma obra que ele pintou já no finalzinho da sua vida, mas ele pintou vários, não só um quadro de Giraçóis, né? Ele pintou mais do que um. E ele usou muito cores vibrantes, cores quentes, cores alegres, né? Porque foi uma fase em que ele estava vivendo e ele estava muito melhor, né? Em relação à sua doença. Aqui a imagem não está muito boa, de qualidade, mas essa imagem também nós temos na página 59 do nosso livro, tá? E é uma obra que se chama O Quarto em Arles, que foi uma pintura muito famosa também. Ele pintou um quarto em que ele morou por um tempo, né? Era uma pensão em Arles, que é uma cidade no sul da França. E tem três versões diferentes desse quadro, tá? Que o Van Gogh pintou. Esse quadro já houve até a reprodução real dele, né? Que foi, por exemplo, reproduzido como se fosse uma maquete, um quarto de verdade. Então, o quarto de Van Gogh, que foi esse quarto em que ele viveu, foi um quarto, uma fase, né? Da vida dele muito importante também. Bom, hoje nós vamos finalizar os nossos estudos em relação às obras do Van Gogh, tá? Vocês já fizeram lá da Noite Estrelada um trabalho, né? E hoje nós vamos terminar fazendo um trabalho em relação a esta obra, que é a obra Girações, que eu vou pedir para vocês reproduzirem ela pegando uma folha, né? Dividindo a folha em quatro partes, onde vocês vão desenhar quatro vasinhos com gerações diferentes. E vocês vão estar pintando ele de cores diferentes, né? Daqui a pouquinho eu falo para vocês como vai ser essa pintura. Antes disso, eu quero mostrar um pouquinho, um vídeo para vocês, para a gente conhecer um pouco mais sobre a história desse artista tão importante na nossa história da arte, da arte moderna, né? Que é o Vicente Van Gogh. Os tons de amarelo são vários, e o contraste com o fuso tem algo de harmônico, complementar. Nos apaixonamos imediatamente pelo amarelo, e entendemos porque ficou conhecido como a cor de Van Gogh. Em catálogos de tintas, lá está ele, sempre presente. Amarelo Van Gogh. Mas por que ficamos tão cativados por essa imagem? Girações que são encontradas aos milhares em plantações ao redor do mundo, ganham aqui uma vida diferente. Uma importância fora do comum. Essa pintura em específico não é filha única. É uma de sete obras, pintadas quase que simultaneamente, e muito similares. Durante o período em que Van Gogh viveu na cidade de Arha, na região da Provence, sul da França, entre 1888 e 1889. As telas foram pintadas para enfeitar a casa, à espera de um ilustre hóspede que chegaria em breve. Paul Gauguin. Vincent de Paul haviam se conhecido alguns meses antes, durante a curta estadia de Van Gogh em Paris. Durante esse período, Vincent já havia feito algumas experimentações pintando girassóis. Foi um momento muito importante na evolução de sua pintura. Foi nessa época que Van Gogh teve contato com impressionistas, como Monet, Degas e outros. A pintura de Vincent ganhou cor. Até então, sua pintura tinha tons mais tristes, cores ferrosas, contrastes de luz e sombra acentuados, que davam uma atmosfera lúgubre e pesada. Durante algum tempo, Vincent se concentrou em retratar a realidade de camponeses na sua terra natal, Holanda. As expressões, os rostos enrugados, a cor de terra, nos fazem sentir na pele a realidade daquele povo, miserável. Quem se depara com essas pinturas de seu período melancólico não poderia afirmar que seria o mesmo a pintar, anos mais tarde, os belos girassóis. A temporada pós-Paris, em especial na Covins, foi um marco na carreira de Van Gogh. Sua obra nunca mais seria a mesma. A luz do Mediterrâneo, as cores da Covins e o estado de espírito do jovem pintor, culminariam na infinidade de obras que o fizeram inesquecível, principalmente após a sua morte. Em Arne, o contentamento transbordava em suas telas. As cores assumiam o papel principal. Eram fortes e vibrantes. No período em que esteve em Paris, Gauguin havia adquirido um de seus girassóis, feito na época. Vincent achou que nada mais hospitaleiro do que adornar a casa com o tema. Infelizmente, Gauguin ficaria pouco em Arne e a amizade terminaria tragicamente. Para o mundo, restaram as naturezas mortas mais famosas e desejadas. Se transformaram em tema de cópia, largamente utilizadas por pintores e aprendizes. Os girassóis de Van Gogh se espalham pelos quatro cantos do mundo. Uma obra universal de um artista atemporal. Van Gogh falou todas as línguas em uma só. Aquilo que vinha de dentro de si mesmo. Sem preocupações com academicismos ou em agradar quem quer que fosse, Van Gogh passou sua mensagem, a mais pura, e encontra ressonância em milhões de pessoas que se aglomeram para ver pessoalmente uma de suas obras. Gauguin retratou, enquanto eram companheiros em Arne, um momento especial. Vincent dando vida a seus gerações. Após sua estadia em Arne, viveria somente mais alguns meses. Muitos afirmam que o suicídio foi o final de Vincent, outros que foi um acidente. Os últimos dias de Van Gogh, no entanto, foram os mais intensos. Seus princéis não pararam até o último momento. Nunca houve tanto para ser dito, e suas cores nunca estiveram mais brilhantes. As últimas cartas trocadas com seu irmão Tel não revelam desespero, mas energia. Nada mais natural do que a energia total, no final. Para alguns, gênio. Para outros, louco. E para a grande maioria, um exímio comunicador de sentimentos. Em quase todos os seus girassóis, Vincent faz questão de colocar alguns já murchos, caídos, exalando seus últimos suspiros de vida. Talvez seja essa a maior lição que as obras desse holandês nos legam. O paradoxo da vida e da morte. E que uma não exclui a outra. Pelo contrário, ambas andam juntas e carregam consigo as cores do que já foi, do que ainda será. Gente, linda a história, né? Até bem poética a história do Van Gogh. Como eu falei para vocês, tem muita gente que diz que ele suicidou, tirou sua própria vida. Outros dizem que foi um acidente, né? Porque o Van Gogh saiu para caçar. E ele saiu com uma arma para caçar, enfim. E a história, né? Que a gente conhece e que no descuido a arma acabou atingindo ele. Ele não morreu na hora, mas acabou vindo a morrer alguns dias depois, né? Nos braços do seu irmão. Por conta da história dele conturbada em relação à saúde mental, algumas pessoas acreditam que ele tenha tentado tirar sua própria vida, né? Outras acreditam que realmente foi um acidente. Mas o que importa é que o Vicente Van Gogh deixou um legado muito grande para todos os artistas, né? Teve uma produção artística muito intensa em vida, certo? E hoje é considerado um dos maiores artistas que já tivemos na história, né? Bom, como eu falei para vocês, a nossa atividade de hoje é baseada nesta obra do Vicente Van Gogh, que é uma obra que está na página 58, em que vocês vão pegar uma folha e vão dividir ela em quatro partes. Pega uma régua, faz lá, né? Tipo uma cruz, divide na vertical ou na horizontal. Você pode usar a sua folha tanto faz, pode ser na horizontal ou na vertical, como você preferir, tá? Apesar de que eu acho que na vertical hoje ficaria mais fácil por conta do formato dos quadros, né? E aí vocês vão desenhar, tá? Quatro vezes um vaso com essa linha atrás, não esquece dessa linha aqui atrás, né? Representando a mesa. E alguns girassóis, tá? Quando vocês forem colorir, vocês irão colorir esses girassóis cada quadro, né? Serão quatro que vocês vão fazer? Cada quadro vai ter uma cor diferente, ok? Então, no primeiro quadro, vocês irão pintar com as cores primárias, que são o vermelho, o amarelo e o azul, certo, gente? Então, vocês só podem usar esses três tons, essas três cores, vermelho, amarelo e azul. Então, você vai decidir lá como você vai pintar a cor do vaso, o chão, não esquece do fundo e também a cor dos girassóis, tá? Usando somente essas três cores. No segundo quadro, vocês vão estar utilizando as cores secundárias, tá? As cores secundárias, gente, são essas cores aqui. O verde, o laranja e o roxo, tá? São essas três cores que vocês vão poder usar no segundo quadro. Somente essas três cores. No terceiro quadro, nós vamos estar utilizando as cores quentes. As cores quentes, gente, são todos esses tons que vocês estão vendo aqui na linha de cima. Eles vão lá do tom de um rosa, mais fluorescente, né? Para os tons de vermelho, aranja, amarelo, até o amarelo-limão, tá? E no quarto quadro, vocês irão pintar com as cores frias, que é do tom do verde para os azuis e o roxo, ok? Então, cada um dos quadros vai ter uma cor diferente. Lembre de pintar o chão, a mesinha, né? O chão, o fundo, o vaso e as flores, tá bom, gente? Até daqui a pouquinho na nossa aula e aí nós tiramos dúvidas e vamos fazendo juntos, tá bom? Beijo grande! Tchau!